O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus, por gentileza, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 3. João capítulo 3, versos de 1 a 15. João 3, de 1 a 15. Esse texto diz assim, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Amém. Eu hoje quero tratar com você, sobre o assunto mais importante, mais necessário e mais urgente da vida. O novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo deixou claro, que sem novo nascimento, a nossa religião é vã. A nossa fé é vã. A nossa esperança é vã. Sem novo nascimento, nós não podemos ver o Reino de Deus. Sem novo nascimento, nós não podemos entrar no Reino de Deus. Sem novo nascimento, nós não seremos salvos. Então, é da mais alta importância, você hoje parar e refletir sobre esta matéria. Porque Jesus declarou, importa-vos nascer de novo. Não é um pedido, não é uma sugestão. Não é uma mera possibilidade. É uma ordem imperativa. É uma necessidade absoluta. Sem o que ninguém pode entrar no céu. É curioso que Jesus não trata desta matéria, por exemplo, com Zaqueu. Que era um maioral dos publicanos. Um homem que se enriquecera de maneira não lícita. Não transparente, como fruto do seu trabalho, mas da exploração. Jesus não tratou desta matéria, por exemplo, com a mulher do Poço de Jacó. A samaritana, que tinha passado por cinco divórcios. Estava morando com um homem que não era seu marido. Jesus não tratou desta matéria com aquele ladrão da cruz. Que viver a vida na marginalidade. Ser um transtorno para a família e para a sociedade. Jesus tratou de novo nascimento com um homem ético, religioso. Um líder espiritual da sua nação. Um homem que tinha todos os predicados visíveis, notórios, dignos dos maiores incômios e dos maiores elogios. É para este homem que Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então importa você nascer de novo. Mas, eu gostaria então de pensar com você sobre algumas coisas à luz deste texto. Primeiro, por que é necessário nascer de novo? Primeiramente, irmãos, porque diz a Bíblia que toda inclinação do nosso coração, da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa carne, estão na contramão da vontade de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso, é que você não produz essa mudança. O novo nascimento não é um novo nascimento, não é um verniz, não é um cal que você passa para tapar algumas impurezas da sua vida. O novo nascimento não é fruto do seu esforço. Não é apenas uma aparência melhor, onde você larga alguns hábitos, alguns vícios, algumas práticas erradas e adota outras práticas melhores. Não, o que é nascido da carne, é carne. O homem não pode produzir esse novo nascimento. A Bíblia diz que um leopardo não pode mudar suas manchas, um etíope não pode mudar a sua pele, tampouco você e eu podemos mudar a nós mesmos, transformar a nós mesmos. Mas está claro a luz do ensinamento de Jesus, se você não nascer de novo, você não pode viver e você não pode entrar no Reino de Deus. Isso é a mesma coisa, ver e entrar, tem o mesmo peso, o mesmo significado. Em outras palavras, se você não nascer de novo, o céu não é uma possibilidade real, não é uma realidade para você. A porta do céu estará fechada para você. No dia do juízo, seus pecados estarão contra você. A palavra de Deus estará contra você. Não haverá esperança qualquer para a sua salvação. O texto, no contexto dele, mostra que é necessário também nascer de novo, porque uma fé puramente intelectual ou emocional, não é suficiente para levar você à salvação. No capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, está escrito, e eu gostaria que você conferisse no texto comigo, Estando Jesus, no verso 23, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que Ele fazia, creram no Seu nome. Mas como creram no Seu nome? Creram no Cristo dos milagres. Creram no Cristo que operou maravilhas. Creram no Cristo que, para eles, era o atendimento de uma necessidade imediata. Mas isso era apenas uma fé intelectual, ou apenas uma fé emocional. Mas essa fé não é suficiente. Em que Cristo você crê? No Cristo das Escrituras? Ou no Cristo da sua mente? Ou no Cristo que você formatou? Ou no Cristo que você idealizou? Ou no Cristo que se propagandou? O Senhor Jesus Cristo vai dizer ainda, no versículo 24 do capítulo 2, Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então não é só você saber que Jesus é Deus. Não é só saber que Jesus faz milagres. Nicodemus sabia disso. Isso não foi suficiente para ele. Jesus Cristo disse, importa você nascer de novo. Agora, vamos fazer algumas perguntas. Quem é esse Nicodemus? Será que esse homem precisava mesmo? Nascer de novo? Em primeiro lugar, a Bíblia menciona que esse homem era um homem rico. Está lá em João capítulo 19, verso 39. Ele era um homem que tinha muito dinheiro. E ter dinheiro é uma bênção. E ter posses é uma bênção. Isso lhe dará conforto? Se lhe dará uma boa casa? Lhe dará um bom carro? Lhe dará um bom status social? Lhe dará boas roupas? Lhe dará uma mesa farta? Lhe dará, quem sabe, viagens maravilhosas? Lhe dará conforto? Mas o dinheiro não pode comprar para você a salvação? O dinheiro não pode abrir o acesso do caminho do céu para você? O máximo que o dinheiro pode lhe dar é uma boa casa, mas não pode lhe dar um lar feliz? Pode lhe dar uma boa comida, mas não pode lhe dar um apetite? Pode lhe dar um bom plano de saúde, mas não pode lhe dar saúde? Pode lhe dar uma casa maravilhosa, mas não pode lhe dar o céu? O dinheiro máximo que pode fazer com você? Lhe dá um rico funeral e nada mais. Então, ter dinheiro não é suficiente. Mas a Bíblia diz que este homem também era um mestre, está aí no versículo 10. Isso significa que ele era um professor de Bíblia, ele era um teólogo. Ele ensinava a Palavra de Deus. Ele tinha conhecimento da Palavra de Deus. Ele tinha destreza no saber e na metodologia de ensinar. Ele era um mestre. Isso não era suficiente. Não basta ser um estudioso da Bíblia. Não basta ser um teólogo. Não basta ter desenvoltura para percorrer os corredores do saber teológico. Isso não é suficiente. Nicodemos tinha isso e ele não estava salvo ainda. Mas mais. Diz a Bíblia, você pode notar comigo, no versículo primeiro, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos. Os fariseus surgiram no período interbíblico. Os fariseus surgiram como um movimento de reforma e reavivamento, no período em que a situação estava muito complexa, porque a cultura grega estava invadindo o povo de Israel, secularizando a igreja da época. Eles surgiram como um grupo de resistência. Eles surgiram como um grupo separado de santidade, de piedade e de fidelidade à Palavra de Deus. Mas de repente, esse grupo, mantendo a pose, a forma, a aparência, o verniz, perdeu a essência. Esse homem era religioso. Isso significa isso. Ele frequentava a sinagoga. Ele dava o dízimo. Ele guardava o sábado. Ele fazia jejum. Ele fazia suas orações. Ele era um homem extremamente religioso e zeloso da sua religião. Mas ele não estava salvo. Isso não era suficiente. Mas em terceiro lugar, esse homem, muito mal que é isso, diz o versículo primeiro, que ele era um dos principais dos judeus. O que significa isso? Ele era um membro do Sinédrio. A mais importante corte espiritual de Israel, composta de 71 membros, cujo presidente era o sumo sacerdote. Eles governavam espiritualmente a nação. Eles davam a orientação segura espiritual para o povo. Entretanto, embora ocupando o mais alto cargo eclesiástico da sua nação, ele não estava salvo. Ele precisava nascer de novo. Mas vamos ver mais alguma coisa. Nicodemus, diz a Bíblia, ele vai ter com Jesus. E vai ter com Jesus de noite. Eu não sei porquê, a Bíblia não diz. É provável que ele tivesse medo de ser censurado. Os fariseus não gostavam de Jesus. Os fariseus investigavam a vida de Jesus como detetives da vida alheia, como fiscais da vida alheia, para tentar pegar Jesus do contrapé para acusá-lo. Mas dentro dele tem algo que clama por algo maior. Ele está convencido de que Jesus é alguém especial. E de noite, ele foi ter com Jesus. E ao ir ter com Jesus, ele revela para nós que ele tem uma boa teologia acerca de Jesus. Primeiramente, ele reconhece que Jesus Cristo, ele é um mestre. Está escrito aí, veja comigo, no versículo de número 2. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse, Rabi, sabemos que és mestre. Não basta saber que Jesus é um mestre. Não basta que Jesus é um mestre dos mestres. Não basta saber que Jesus não é apenas um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Não basta saber que Jesus Cristo não veio ao mundo para ensinar banalidades, mas ensinar as palavras de vida eterna. Ele sabia disso, mas ele não estava salvo ainda. Mas mais, ele sabia, conforme o verso 2, de que Jesus também tinha a bênção de vir da parte de Deus. Ele não era um enganador. Ele não era alguém que estava ali para falsear a verdade. Não, ele vinha da parte de Deus. Ele era um mensageiro de Deus. Ele era um enviado de Deus. Nicodemus tinha plena consciência disto, não só da natureza de Jesus, mas da procedência de Jesus. Mas mais, ele reconhecia ainda que Jesus tinha poder de fazer milagres. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele sabia que Jesus tinha poder de transformar água em vinho. Ele sabia que Jesus tinha poder para dar vista aos cegos. Ele sabia que Jesus tinha poder para levantar os coxos. Ele sabia que Jesus tinha poder para purificar os leprosos. Ele sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar os mortos. Ele sabia que Jesus tinha poder de fazer o extraordinário. Mas mesmo assim, esse homem ainda não estava salvo. Então vamos pensar um pouco comigo. O que é novo nascimento então? Para a melhor definição lógica, vamos imaginar o que não é novo nascimento. Primeiro, o novo nascimento não é ser religioso. tem muita gente que pensa assim, bom, o negócio é ter uma religião. Se você tiver uma religião, está tudo bem, não importa que religião você escolha, o importante é que você tenha uma religião. Tem muita gente que pensa isso. Nicodemus era religioso, estava perdido. Tem muita gente que diz, não, você precisa ser sincero. Se você for sincero na profissão de fé que você tem, seja ela qual for, vai dar tudo certo. Nicodemus era um homem sincero, ele era um fariseu, ele era um mestre, ele era zeloso, ele era piedoso no contexto da época, ele ia à casa de Deus, ele ia à sinagoga, ele orava, ele jejuava, ele entregava o seu dízimo e isso não resolveu a sua vida. Ele não estava salvo ainda. Mas mais do que isso, Nicodemus, precisamos entender, novo nascimento, não é apenas você mudar de uma igreja A para uma igreja B. Tem muitas pessoas que pensam, bom, se eu sair da igreja A e for para a igreja B, está tudo certo comigo. Mas não é a igreja que salva. O caminho para o céu não é a igreja. A porta do céu não é a igreja. Quem dá a você a vida eterna não é a igreja. É possível que você saia de uma igreja que ensina algo errado, para uma igreja que ensina aquilo que é certo, mas isso ainda não é o suficiente. E eu louvo a Deus porque nesta noite nós recebemos tantas pessoas. Louvado seja Deus por esta colheita, louvado seja Deus porque você está aqui, mas entenda isso, o fato de você estar aqui é uma grande bênção para nós, é uma grande alegria para nós, é uma grande festa para nós, mas é necessário que a sua fé esteja naquele que é o Salvador, aquele que morreu pelos seus pecados, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que está à destra de Deus, é aquele que vai voltar o nosso glorioso Redentor. Mas notem, algumas pessoas pensam, bom, novo nascimento não é certamente, gente, ser filho de crente. Há um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para você ser filho de Deus, para você nascer de novo, você precisa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova esperança, uma nova pátria. Você precisa ser nova criatura, você precisa nascer de novo, um novo coração. Então, eu gostaria então de fazer a seguinte pergunta, o que é então novo nascimento? Vamos ver. Primeiro, novo nascimento é algo radicalmente novo. A palavra que está no versículo 3, está escrita assim, em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, essa palavra de novo na língua grega, significa algo inédito, que nunca houve outrora, não é uma pequena mudança, ou transformação, adequação, não, é algo inédito, ou seja, é necessário que aconteça no seu coração, na sua vida, algo que nunca aconteceu outrora. Não é apenas uma reforma, deixou de fazer isso para fazer aquilo outro. Algumas pessoas pensam, eu fumava, hoje eu não fumo mais, eu bebia, hoje eu não bebo mais, eu jogava, hoje eu não jogo mais, eu mentia, hoje eu não minto mais, eu adulterava, hoje eu não adultero mais, eu roubava, hoje eu não roubo mais, tudo isso é muito importante, mas não é suficiente. É algo que só Deus pode fazer, é uma transformação radical, ser novo nascido, significa ser nova criatura, mais do que isso, é uma obra exclusiva de Deus, você poderia fazer todo o seu esforço, e você não mudaria você mesmo. Charles Raden Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, chegou a dizer, que é mais fácil um leão, tornar-se vegetariano, do que você salvar a você mesmo, pelos seus esforços. Oswaldo Smith diz que é a mesma coisa, você tentar se levantar, pelos cordões dos seus sapatos, é impossível. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, retrata para Nicodemus, a necessidade de nascer de novo. nas palavras lá de João 1, capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é hereditário, não é alguma coisa que você decide, não é alguma coisa que alguém possa lidar, é obra exclusiva de Deus. Aí Nicodemus não entendeu isso, não entendeu. Como é que pode dizer isso? Será que eu, sendo velho, vou ter que voltar lá para o vento da minha mãe, e nascer de novo? Aí Jesus, não Nicodemus, não é isso não. O que é nascida carne é carne, você pode fazer reformas, e reformas, e reformas, e reformas. Você pode deixar coisas erradas, adotar coisas certas, mas não é isso que eu estou falando, não Nicodemus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, Nicodemus. O que é nascer da água? A água que se conhecia, era o batismo de arrependimento de João Batista. Pregar batismo de arrependimento, para remissão de pecados. A não ser que você se arrependa, a não ser que você reconheça que você é pecador, a não ser que você esteja consciente, de que o pecado é maligníssimo aos olhos de Deus, a não ser que você esteja triste, pelo seu pecado, a não ser que você se volte para Deus, arrependido, não há esperança. De salvação. Mas, vejam vocês que Nicodemus continuou não entendendo. Ele era mestre, mas não estava entendendo. Aí Jesus disse, Senhor Nicodemus, deixa eu ilustrar para você. O vento, vamos pensar no vento. O vento, sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E esta metáfora, vento, que é a mesma palavra para Espírito, tanto no grego, quanto no hebraico, traz para nós, algumas sugestões. Primeiro, o vento é livre, ele sopra onde quer. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus, sopra aqui na igreja, lá dentro da sua casa, lá no seu escritório, lá no hospital, lá na sua fábrica, lá na sua indústria, lá na rua, lá no campo de futebol, lá no bar da esquina, ele é livre, e ele sopra, e ele tem uma voz, e a voz do Espírito, é a voz do Evangelho. onde este Evangelho, é proclamado, aí há salvação, onde o Evangelho é anunciado, aí Deus chama, e chama eficazmente. Mas em segundo lugar, o vento não é só livre, o vento é soberano, ele sopra aonde quer, ninguém dá ordens ao vento, ninguém direciona o vento, você pode medir a velocidade do vento, mas você não pode inclinar o vento, nem para a direita, nem para a esquerda, ele é livre, e ele é soberano, louvado seja Deus. Sabe por quê? A salvação é uma obra de Deus. Eu não dou ordens ao Espírito, eu obedeço ao Espírito, é Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele quem transforma, onde quer, quem quer, para o louvor da glória de Deus. Mas mais do que isso, o vento não é só livre e soberano, o vento é também misterioso, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam isso, nós, às vezes, olhamos uma pessoa e dizemos assim, que pessoa maravilhosa, só falta ser crente. Outros dizem, é amigo do Evangelho. A gente olha para outra pessoa, essa aqui não tem esperança, essa aqui não tem jeito, pau que nasce torto, vai morrer torto, isso é um problema mesmo. E aí eu fico olhando alguns casos na Bíblia, pensando em Saulo de Tarso, o cara batia nos crentes, entrava nas casas, prendia os crentes, batia nos crentes, ele entrava na sinagoga, batia nos crentes lá dentro, forçava os crentes a blasfemar, mandava matar, um monstro. Aí você diz, esse cara é melhor morrer, de quem morrer vai ser uma festa na terra. aí Jesus transforma o homem. Imponderável, improvável, impossível, para se transformar no maior missionário. Então, para para pensar um pouquinho, dentro dos seus relacionamentos de conhecimento, qual é a pessoa mais complicada que você conhece? Qual é aquela pessoa que você diz, meu Deus, mas por que esse cara nasceu? Por que ele vive? Por que alguém não dá um jeito? Eu quero dizer para você, que o Espírito Santo é misterioso, ele pode soprar, onde você jamais sopraria, e ele pode não soprar, onde você achou que ele deveria soprar. Ele é misterioso. É por isso que você e eu estamos aqui. Se acha que você está aqui nesta noite, pela graça de Deus, alcançado pela salvação em Cristo, porque você é uma pessoa maravilhosa, porque você é uma pessoa provável, porque você é uma pessoa magnífica, e que Deus foi muito sábio em ter escolhido você, ou é a graça, pura graça de Deus na sua vida. Estamos salvos pela graça. Louvado seja Deus, nós somos o maior exemplo deste fato de que o Espírito Santo é misterioso, e Ele escolhe gente como você e eu, pecadores, perdidos, arruinados, mas agora alcançados, perdoados, transformados, salvos, seguros das mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas Nicodemos continuou não entendendo. Ô Senhor, não estou sabendo o que o Senhor está falando não. Ô Nicodemos, você é mestre em Israel, e não está entendendo ainda. Estou falando de coisas humanas, terrenas. Se eu falar da celestia, como é que vai ser? Aí Jesus dá o ponto final da mensagem. Dizendo o Nicodemos, você conhece a história do povo de Israel. Você lembra daquele tempo, em que o povo começou a murmurar contra Deus? E Deus mandou as serpentes abrazadoras, que mordia no povo, e o povo morria, e o povo desesperado, olhava para cá, para lá, para acolá, tinha serpente para todo lado, entrava na tenda, tinha serpente, ia deitar, tinha serpente, saía da tenda, tinha serpente, para todo lado tinha serpente, e as serpentes eram serpentes mortíferas, veneno letal. Não estou lembrado. Pois é, Nicodemos. assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui Jesus, para mim, traz a essência do Evangelho, irmãos. A essência do Evangelho. O que que essa figura traz para nós? Traz para nós, que todos nós, um dia, fomos inoculados pelo veneno da serpente. E esse veneno é pior do que o veneno das víboras. Esse veneno mata. Esse veneno leva ao inferno. Esse veneno é o pecado. A primeira coisa que você precisa, para nascer de novo e ser salvo, é reconhecer que existe um veneno dentro de você, que você não tem antídoto para ele. Nenhuma medicina da terra tem antídoto para ele. Nenhuma religião do mundo tem antídoto para ele. Esse veneno chama-se pecado. Mas assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E o que significa isso? Meus irmãos, essa figura, hoje mesmo de manhã na Escola Dominical, uma pessoa me perguntou, o pastor Ivaldo, o senhor está falando do Salmo 91, e que nós pisaremos o leão e a áspide, e que o leão e a áspide é um símbolo do diabo. É, e ela ficou preocupada porque o leão é um símbolo de Cristo. Mas também é símbolo do diabo. Está lá em 1ª de Pedro. Que o diabo anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando a quem tragar. E a serpente também é símbolo do diabo. Mas aqui a serpente é simbolizada por Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem foi levantado. Como assim? Como assim? A Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, e Ele estava lá no madeiro, Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Ele carregou sobre o Seu corpo no madeiro os nossos pecados. Naquele momento, diz a Bíblia, que não havia beleza nele. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Naquele momento o próprio Pai não pôde ampará-lo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai não amparou o Seu Filho, porque naquele momento Ele era pecado. Ele não tinha pecado, mas Deus lançou sobre Ele o nosso pecado. E naquele momento, Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, como é que você pode ser salvo? É quando você reconhece que você é pecador, mas quando você reconhece também que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para levar sobre a cruz, no Seu corpo, os Seus pecados, as Suas mazelas, as Suas transgressões, e que Jesus Cristo, lá naquela cruz, morreu pelos Seus pecados, pagou a Sua dívida, quitou o Seu débito, e agora se você crer nele, você não tem mais dívida, você não tem mais débito, você é declarado justificado diante do tribunal de Deus, já nenhuma condenação a mais para você que está em Cristo Jesus, Nosso Senhor. Então, hoje, agora, aqui, você pode olhar para Jesus. E se você olhar para Ele, e confiar nele como seu Salvador pessoal, agora mesmo, nessa mesma noite, você recebe o presente da vida eterna, a alegria da vida eterna, e a segurança da vida eterna. Cura a Sua fronte, nós vamos orar ao Senhor. E eu vou pedir ao pastor Arival, que nesse momento, ore pela sua vida. Esta é uma noite de colheita, e esta também é uma noite de salvação. Eu não sei como você entrou aqui, como você está, mas agora mesmo, hoje mesmo, você pode passar pela mais linda experiência da vida, nascer de novo, e ser membro da família de Deus. E fazer parte desta família que vai morar com Jesus no céu para sempre. Pastor Arival vai orar por nós. Senhor Deus, o Senhor está aqui nesta noite, e o Senhor conhece aqui quem necessita nascer de novo. e Tu sabes, ó Deus, que se nós não nascermos de novo, nós estamos perdidos eternamente. Que o Teu Santo Espírito possa abrir o entendimento, a compreensão, o coração, a vontade daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo distantes. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós nesta noite. Sopra de forma irresistível, de forma misteriosa, de forma graciosa. Sopra sobre nós a vida de Deus, o novo nascimento. Abra os nossos olhos para vermos e compreendermos o mistério da cruz, o mistério do Evangelho. Faz isso, porque nós precisamos nós estamos perdidos, nós estamos aflitos, nós estamos como Nicodemus, ó Deus, precisando do novo nascimento. Toca no coração agora, de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.